Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de Rainbow Six no canal Já sabe, apoia aí o bagulho, o bagulho vai ser louco, o processo vai ser lento O negócio é meter tiro, cara, meter tiro Vamos ver se a gente consegue matar pelo menos um, né cara? E já vamos... É, vamos de Frost, cara Nossa, mano, se todas as armas fossem igual da Frost Tem uma outra arma também, que é a do Kaeb, que é a nova operadora que vai vir Ela também tem quase zero de recoil, só que ela é one shot, né? Ela é um tiro só, então tá ligado Mas a da Frost, eu tô gostando muito da arma dela, então vamos de Frost E já sabe, mano, 200 likes neste vídeo aí O Tio Metralha está voltando aí as atividades no canal Lembrando aí, pra não deixar de se inscrever se é novo inscrito Seja muito bem-vindo ao canal do Tio Metralha Boa, boa Vamos que vamos, vamos que vamos Mantenha a área e as bombas protegidas Vamos manter a área e as bombas protegidas Normalmente Normalmente, cara Cara, eu tenho que dar uma olhada, tem uma bomba aqui Os caras se matando um ou outro aí Estou meio perdido, cara, esse mapa aqui eu fico perdido Eles localizaram a bomba, mas não podemos fazer nada, cara Colocar um capete aqui E aí Como isso, velho? Caraca, mano, os caras Veiam... Ô, louco, mano, os caras Tão... Vai hardando aí na casualzinha, mano Caraca! Puf, não deu nem tempo, velho, não deu nem tempo Os caras tão try hardando na casualzinha O que que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos ver Um desleder, então Os caras tão try hardando, cara Try hard é meio violento aí Muito rápido, cara Eu tomei uma Uma flash no zóio Já veio o cara com escudo E finalizou sem dó, cara Porra, o cara foi Nossa, top mesmo Curti a estratégia do time inimigo Só que, mano Ainda dá tempo, dá tempo de virar Porra, mano Falar pra você, cara, cada vez que eu jogo no PC Eu me sinto mais, assim Mais motivado a jogar Que o PC dá um ânimo de você jogar Não tô falando que no console não dá Mas eu tô falando assim Que no PC a gente consegue, tipo É... Pegar um pouquinho mais Estratégias, né? Precisamos encontrar a bomba Tem uma câmera aqui, ó Se eu tivesse um... Foi... Ah, tá... Os caras já vão sair pra fora Só pra vocês terem noção O drone localizou uma bomba Porque os caras estão tryhardando Então os caras não querem nem saber Os caras vão sair pra fora Tá? Tem mute O seu drone achou uma bomba Tem mute, cara Tem alguns aí que estão Vamos lá, vamos lá Acabou a munição Vamos lá Vamos lá Cara, eu tô com medo Deses caras saírem pra fora, mano Boa Boa Saiu pra fora Saiu pra fora Tá pra fora Corredor Porra, mano Eu escutei o cara vindo atrás Boa, time Boa, boa Boa Nem cagou Olha essa bala Caraca Boa, guys Caraca, velho O bagulho foi louco O processo foi lento E foi boa essa partida, velho Já começamos recuperando Tio metralha aí Comparecendo E bora lá, mano O bagulho tá ficando complicado Cada vez que a gente joga esse jogo É uma nova emoção Um novo sistema de estar jogando E eu tô aqui Chato, velho Chato E vocês aí que estão junto com a gente Espero que não se esqueçam De deixar aquele likezinho Cara, que tá merecedor aí De qualquer coisa Cara, tamo junto É nóis E vamos que vamos, velho Pega com umas placas de cerâmica Vixe filho, olha aqui, ó Comunicado Os inimigos acharam uma bomba Segura Segura Os inimigos acharam uma bomba Preparado pro ataque Vai picar muito Dez minutos Retom cinco segundos Os inimigos localizaram uma bomba Posicionando arema emparpada Tudo pronto pra acabar com a energia deles Parede reforçada Dois subindo Dois subindo, estada Ai, os moitos não Que atrás vão ser os moitos Que moitos Estão subindo Eles vão rotacionar É, o jacal tá me rastreando Caraca, velho Resta um inimigo Ativando câmera Vou dar uma amostra pra eles Câmera bosta Ah não Já vi o black Janela, janela Ele tá do lado de fora Ele tá lá naquele telhadinho Lá do outro lado Do Avisa quando acabar a smoke Boa Show Show time Boa galera Ó, o time tá comparecendo Velho Tamo aí Fizemos três kills E vamos que vamos Cara Vou dar do decisivo aí Ha Caraca, velho Falei pra vocês Cara, eu acho que eu vou Vou de Eu vou tentar Segurar o recoil Da Ashe Cara Vamos ver se a gente consegue segurar esse recoil Monstruoso Cara Porque Eu particularmente Eu sou ruim de segurar qualquer tipo de recoil Cara Vamos lá E agora é Tentar, né mano Tentar fazer alguma coisa aí Porque o bagulho tá ficando complicado Joe Esse mapa arranha-céu curto pra caramba Mas Tem que ter uma estratégia boa pra jogar nele Eu não Eu não Eu particularmente Jogando solo assim Com o time O time basicamente que tá carregando o tio metralha Opa Já tão É Embaixo, guys Vamos lá Vamos lá Caramba, cara Já tão se matando já Eu tô jogando de um Balkin de Blackboard Só pra ganhar o chave ali Faltam 10 segundos Cinco segundos Cinco segundos pra inserção O desativador está seguro agora Você encontrou uma bomba Vá até lá e ative Tranquilo, de boa Tamo junto Vou explodir a porta aí Pode ser Ó, já Ó, tem inimigo do lado de fora Nossa Tchau, tchau 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 Vamos lá. O desativador foi protegido novamente. O desativador foi protegido. Top, galera. Então, se você achou esse vídeo top, não se esqueça de deixar aquele like, aquele... Nossa, mano. Aquela divulgação marota. Tamo junto. É nóis. Valeu, Metal Gear Gamer. Com mais um vídeo pra vocês. E é nóis.